Em Joinville, a Escola de Artes está com vagas para cursos anuais. São 75 vagas ao todo e o David Sacramento vai explicar como faz para se inscrever. David, conta pra gente! Quem quer participar aí da Escola de Artes aqui de Joinville? Essas vagas são oferecidas anualmente, só que nesse ano tiveram aí um pouco mais de vagas. As pessoas poderão verificar agora na nossa tela quais são essas vagas e quantas delas estão disponíveis para quem quiser aí cursar. Olha só, ao todo são 75 vagas que são divididas aí em cursos de desenho, de pintura, história da arte, artes infantis, história em quadrinhos, mulheres na arte, teatro e tapeçaria. As inscrições para todos esses cursos devem ser feitas no site da prefeitura joinville.sc.gov.br. É por isso que nós preparamos aí na nossa tela um código QR que a pessoa poderá estar apontando a câmera do celular e daí você vai ser direcionado para o site da prefeitura e poderá estar efetuando a sua inscrição. O acesso a essas vagas é por ordem cronológica de inscrição. Este ano a novidade é um grupo de mulheres na arte que vai estar aí proporcionando para que as pessoas possam estar entendendo melhor exatamente a história dessas mulheres que fizeram toda a diferença na arte. Só para poder aqui lembrar as pessoas que estão nos assistindo, no dia 30 de março vai ser então selecionadas as pessoas, elas vão estar recebendo o aviso de que foram selecionadas. No dia 31 de março, no dia 1º de abril, as inscrições podem ser feitas, as matrículas. Para a matrícula é necessário levar a taxa de R$ 60,00. É o mesmo valor da mensalidade para quem quer cursar. Outra coisa também é que as aulas vão começar no dia 5 de abril e que elas são feitas na modalidade online por conta da pandemia. E outro lembrete também é que os interessados devem ter mais de 17 anos e vão também passar por um teste para saber se estão aptos para integrar o grupo na Escola de Artes. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, então você que tem algum dom aí, você que quer entrar no mundo artístico, tem curso lá na Escola de Artes de Joinville. Obrigado, David de Sacramento.